Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje 14 de agosto Estamos aqui no gigante azul de Castanhão para mostrar para vocês Essas belezas E aqui pessoal é o rio Jaguaríbe Abaixo aqui da válvula que libera as águas para o rio Jaguaríbe Olha o plantado de água indo em direção ao mar Mas, adianto irmão, já adianto para vocês que elas não chegam ao mar pessoal Mas é que é sentido aqui, vai lá para Itaissaba É a última barragem que barra o rio Jaguaríbe Ela é que passa pelo válvula Jaguaríbe chegando, repito até, Itaissaba Já para desaguar lá no mar E olha aí pessoal, é muita água né Próximo vídeo eu vou gravar lá na válvula para vocês verem como está bonito A maior vazão é agora após a quadra chuvosa, o fim da quadra chuvosa Você encontra aqui essas imagens tudo no canal desde Viana Deixa seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo Olha aí ó Muita água sendo liberada para o rio Jaguaríbe E eu vou gravar lá no canal